Olá, queridos amigos do Gravadorietti E hoje faremos de acto do canal VMZ Rap do Meliodas e Elizabeth Memórias Então vamos lá 3, 1, 2, 3 VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Eu me pergunto todo dia Alguma coisa em me falta Talvez fato da rotina Um vazio em minha alma Um reflexo da vida Minha mente bagunçada Uma dor que não alivia Sua imagem embaçada Um vaso com flores Um vazio com dores Mais do que amores Tentando se encontrar Me pergunto a noite Se você não fosse tão mega e doce Onde eu iria estar Pra te perguntar E apontar Foi você que partiu E deixou tudo em pedaços Me questiono no fracasso Por que de repente sumiu Saudades do seu abraço Não havia nada errado em você Então por que me viu Como alguém que estava farto De te ter como um fardo Sombrio Quando que vai ceder Essa barreira do destino De seguir por um caminho Doentinho É meu defeito mais profundo Não sei perfeito pra esse mundo Se eu soubesse um segundo Que era a última vez Que eu estaria em sua frente Farei tudo diferente Só pra tentar novamente Ter mais uma vez Minha ira foi o mais errado Minha linda Foi o meu pecado Estar arrependido E amargurado Me fez mais você descolocado Do ya 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 ying yang bem Antes fixa no meu olhar Constante avanço Não se deixe dispersar Sou quem talvez Tem mais chance de lembrar Nós dois a sós Com vontade de se amar Pra voltar No passado Se eu pudesse Se eu pudesse Prever Eu te daria um abraço Um pouco mais apertado Também pela última vez Eu não estava preparado Para o que estava destinado Talvez Se eu pudesse Prever Eu te daria um abraço Um pouco mais apertado Também pela última vez Eu não estava preparado Para o que estava destinado Talvez Oh meu Deus Por que que tem que ser assim? Traz ela aqui pra mim Eu não estava pronto pro fim Oh meu Deus Por que que tem que ser assim? Traz ela aqui pra mim Eu não estava pronto pro fim Talvez esteja mais longe Talvez esteja mais perto Novamente me apaixone Com coração incompleto Talvez esteja mais longe Talvez esteja mais perto Novamente me apaixone Com coração incompleto O Pai Sara Vai curar E eu vou estar Tão bem O Pai Sara Vai curar E eu vou estar Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem E até o próximo viagem Até o próximo viagem Tchau Tchau Tchau